Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles do blog Mulheres de Vano Sejam todos bem-vindos por aqui e hoje minha dica de produto que vai trazer uma baita nutrição para o teu cabelo Com componentes bem bacanas, inclusive um componente que é exclusivo dessa marca Eu estou falando do Boticário, tá? O Boticário tem linha capilar muito legal E aos pouquinhos eu estou começando a testar alguns produtos e realmente tenho gostado bastante Mas antes disso, se você é novo por aqui ou se você já acompanha o canal mas ainda não se inscreveu Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma dica E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like Aqui as resenhas são sinceronas, seja de produto comprado, produto recebido e de resenhas pagas Aqui a resenha é feita para você Então, faz pouco tempo que eu venho testando produtos do Boticário, produtos da linha capilar dele Sempre tem aquelas promoçõezinhas que a gente ganha os produtinhos, as amostrinhas, né? E a gente acaba testando aí e gostando Um deles que eu recebi a amostrinha daquelas promoções e depois eu fui comprar a máscara É a linha Fonte de Nutrição, da linha Match do Boticário Essa máscara é muito maravilhosa, muito boa Eu já fiz resenha dela Olha a consistência dessa máscara aqui Então eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem o vídeo dessa máscara, tá? Essa outra que eu vou falar hoje foi por causa deste produto aqui, ó Esse aqui é um hidratante corporal da linha Quinoa do Boticário Da linha Nativa Spa do Boticário Eu tenho um problema de pele muito seca Aliás, meu cabelo é seco, minha pele é seca E a pele do corpo é muito ressecada Inclusive das pernas chega até craquelar Então eu estou sempre usando muito hidratante corporal Sempre tratando Mas eu nunca achei nenhum que trouxesse uma baita hidratação para a minha pele Que deixasse realmente a pele perder esse ressecamento Deixar a pele mais bonita, sabe? E quando eu experimentei esse aqui, já é meu segundo frasquinho Olha que ele vem com 400 gramas E vocês podem ver, já está aqui Esse é o meu segundo frasquinho desse creme E ele é simplesmente maravilhoso Gente do céu, vocês pensem numa hidratação corporal com um cheiro divino Por quê? Tudo porque essa linha contém o óleo puro da Quinoa É um óleo que o próprio Boticário Ele consegue extrair da Quinoa Em uns processos diferentes Eles conseguiram obter esse óleo mais puro Que não perde nenhum dos nutrientes da Quinoa Esse óleo contém aqui E realmente eu sinto tudo o que promete, sabe? Uma pele mais hidratada, nutrida Uma pele macia E esse efeito aqui da hidratação e da nutrição desse creme corporal Gente do céu Às vezes eu passo a noite de manhã e eu acordo A pele ainda está toda macia E você sente, sabe? Inclusive o perfume dura por horas Então eu fiquei pensando Se a linha corporal traz esses benefícios Imagina do cabelo Então eu fui lá e comprei da mesma linha A Quinoa A máscara capilar, tá? E essa aqui é uma máscara que promete Muita nutrição pro cabelo Hidratação E também até encorpamento do fio Justamente por conter a proteína hidrolisada da Quinoa E esse óleo puríssimo Então bora lá conhecer mais essa belezinha aqui Máscara da linha Nativa Spa do Boticário Essa aqui é a Quinoa É uma máscara que promete força e nutrição para os cabelos, tá? Ela vem com 200 gramas E a composiçãozinha dela é liberada Louie no Pooh Ela vem aqui nessa etiquetinha É uma composição bem pequenininha E eu vou deixar detalhada pra vocês lá no blog Ela tem uma consistência média Não é uma máscara muito densa, tá? Olha, ela é bem cremosinha Mas é uma máscara que espalha muito bem no cabelo Como eu mostrei agora pra vocês Se vocês viram a consistência da máscara Ela não é tão consistente quando a da linha Matte, tá? Olha, ela é uma mascarazinha Que se você sacudir Ela até cai do pote Ela tem uma consistência cremosa Mas ela lembra muito uma manteiguinha capilar Gente, vou dizer O cheiro é o mesmo cheiro do hidratante corporal E é um cheiro maravilhoso, tá? Eu lavei meu cabelo hoje com shampoo anti-resíduo Porque, como eu falei A cada 15 dias eu faço essa limpeza no cabelo E vim aplicando a máscara E enluvando bem Aí eu apliquei a máscara Mexa, mexa Enluvando bem É uma máscara que desliza muito fácil no cabelo, sabe? Ela desliza, ela envolve o cabelo Aquela máscara com o cabelo Você sente que o cabelo absorve até Agora, não é uma máscara com uma ação condicionante É uma máscara que na hora que você aplica Já desembaraça o cabelo, tá? No momento da aplicação Quando o cabelo não tá muito molhado Você não sente a emoliência que ela dá no fio O desmaiamento Mas quando você vai enxaguar Você molha mais o cabelo E você passa a mão assim É incrível como o cabelo fica sedoso e macio, tá? O tempo de ação dela é de 5 minutinhos E realmente não sinto necessidade de condicionador Então chega de falar, dona Márcia Bora soltar esse cabelo Vamos mostrar como é que ficou Mais uma vez Lembrando que o cabelo foi sequer natural, tá? Ele tá preso aqui já faz uns 40 minutos Vai ficar todo amassadinho Então esse aqui foi o resultado Dessa linha no cabelo Deixa eu mostrar pra vocês aqui O cabelo tá crescendo Daqui a pouco eu vou ter que afastar mais a câmera Pra mostrar pra vocês Olha como que tá o cabelo Gente do céu Pense num cabelo nutrido Macio, sedoso Olha, não precisou de condicionador E outra coisa também Freeze desaparece Eu não sinto um freeze no meu cabelo Já faz mais ou menos uns 30 dias Que eu comprei essa máscara Acho que hoje foi a quinta vez que eu usei Tenho colocado ela bastante na minha etapa de nutrição Porque realmente é uma nutrição incrível E você sente o cabelo com peso Você vê que ele tá domado Não fica foazão E muita acidosidade Muita maciez Brilho também, né? Muito brilho, olha Eu não sinto assim a tal da hidratação Mas assim A nutrição é nítida Inclusive, gente Ele promete o encorpamento do fio E realmente toda vez que eu uso essa máscara Eu sinto no toque Ou assim, um engrossamento Quando eu pego assim aqui Eu realmente senti um pouco desse engrossamento Mas não diria que é tanto quanto eles prometem Então vamos ver o que tem nesse potinho lindo, maravilhoso Ela contém bastante agentes condicionantes e emolientes Embora que eu não sinta o condicionamento O efeito de condicionamento De desembaraçar o cabelo, tá? Ela contém a manteiga de carité Olha aí, mais uma gordurinha pro cabelo Além de trazer muita nutrição pro fio A carité também traz um pouco de hidratação Ela tem uma ação protetora Que previne o ressecamento do fio E melhora a textura do cabelo Talvez essa maciez também possa ser devido a manteiga de carité Contém também glicerina Que tem ação humectante Você sabe que traz muita hidratação pro cabelo Contém a proteína hidrolisada da quinoa Olha só Ela fortalece o fio Ela é rica em vitamina E Que equilibra a produção de óleo natural do próprio cabelo Mantém os fios mais hidratados É rica em vitaminas e minerais Que facilita o crescimento E evita a quebra do fio, tá? Essas máscaras contém coisas que ajudam no crescimento Isso provavelmente não funciona no cabelo Porque você teria que deixar no couro cabeludo E deixar muito tempo agindo Mas a parte de quebra sim Funciona muito bem Porque ela vem fortalecer o seu fio, tá? Ela contém o amido de milho Que também traz uma hidratação E alinhamento do fio Realmente meu fio está impressionantemente alinhado, tá? Eu até sinto uma certa hidratação Porque minhas pontinhas estão muito cedosinhas, sabe? Mas eu acho que o principal dessa máscara mesmo É a nutrição E contém o óleo puro de quinoa que eu falei E ele tem alto poder nutritivo Super antioxidante Contém 24% de ômega 9 52% de ômega 6 6% de ômega 3 E 100 gramas de vitamina E Então, é assim É uma bomba de vitaminas pro cabelo Que vai trazer muito benefício pro seu fio Inclusive pra pele, gente Pra pele Esse hidratante de pele é, assim, sensacional E assim, acho que vai ser difícil Eu trocar esse hidratante aqui por outro Porque minha pele tá se dando muito bem E eu realmente no segundo frasco Eu já tô vendo, assim, resultados de melhoras incríveis Contra o ressecamento Essa máscara quinoa, força e nutrição Cumpre o que promete? Cumpre Ela traz nutrição incrível É uma nutrição muito boa mesmo Você sente o efeito no cabelo Eu não sei se quem tem um cabelo muito oleoso Talvez pese No meu, nunca pesou, tá? Inclusive, na hora que você tá passando Que você tira ela do cabelo Dá a impressão que seu cabelo tá cheio de óleo Porque você passa a mão assim É uma sensação bem estranha, sabe? Mas depois que você enxaga e ele seca Não fica nada, gente Nada O cabelo tá solto, leve Mas é domado com o peso da nutrição mesmo E eu sinto, assim, o encorpamento mesmo Mas não tanto quanto eles prometem Provavelmente é o efeito da quinoa hidrolisada Então, gente, quanto ao cheiro Eu amo esse cheiro É legal que vocês podem passar lá na loja E experimentar, abrir os potes Experimentar o hidratante e sentir o cheirinho O cheiro fica no cabelo Mas é um cheiro muito suave, tá? Não é tão intenso quanto o cheiro do hidratante corporal Eu gostei mais dessa do que dessa A nutrição dessa é mais potente do que dessa aqui ainda, viu, gente? É sério, é muito boa mesmo Provavelmente é devido a esse óleo de quinoa aí Que é uma coisa de louco Não é um produto barato, tá? Custa em média 50 reais esse frasquinho Com 200 gramas de produto Porém, é um produto que rende muito Não é um produto que você vai usar toda semana Na sua etapa de nutrição, tá? Porque às vezes eu faço duas nutrições na semana E uma hidratação Então não dá, porque pode ser que realmente pese Porque ela é muito mesmo potente Mas quem tá sempre comprando no Boticário Sempre tem descontos E eu paguei, acho que 30 e pouco, né? Eu tinha vários descontinhos acumulados Então eu paguei até barato nessa máscara Eu acho que valeu cada centavo Não me arrependi O resultado é muito incrível O cabelo fica muito gostoso E ele fica assim até a próxima lavagem Se ficar três dias sem lavar Ele vai se manter assim É... Essa aqui minha diquinha de hoje Se vocês já usaram essa máscara aqui Da linha Kinoa Me conta qual foi o resultado que deu no seu cabelo Se você gostou Se você sentiu hidratação, nutrição Você sentiu encorpamento no cabelo Você gostou, não gostou Acha que vale esse investimento Ou você prefere gastar 50 reais em outro produto Talvez um importado, alguma coisa Embora que não dá pra comprar importado por 50 reais Só aqueles frasquinhos, né? Então, fico aqui E hoje foi essa minha diquinha Espero que tenham gostado E se gostaram, deixa seu like E não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder nenhuma dica Obrigada por terem assistido Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau, fui